Boa tarde, galerinha. Boa tarde, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2016. Estamos aqui na estrada, no Milha Rodovia, a autoestrada A6, vindo para a Suíça, vindo da França, aliás, estamos na França ainda, vindo lá de Paris, passei muito bonito, conheci Paris, conheci o Museu do Louvo, conheci tudo lá, muito bonito e chique, bacanizado. Fiquei que nem um bobão lá, andando para cima e para baixo lá, gostei pra caramba. Muito legal, só não subi lá na torre porque ia perder muito tempo e achei desnecessário isso, teria que ir um dia especificamente só para subir na torre, é muito longa a fila, você gastaria praticamente em torno de duas horas e meia, duas horas e pouco, só para comprar ingresso, põe mais uma hora, uma hora, duas horas para subir, pegar o elevador, outra fila, é muito comprido. Dá uma olhada na estrada aqui, uma rodovia muito boa, bastante caminhão caminhão, tem bastante caminhão aí da Itália, da Espanha, da Romênia, vi caminhão aí, porque é canto aí? Scania, DAF, Iveco, Volvo, tem uns bem bonitos efeitadão que passam aí pela gente. A gente fica motivado, lembra da estrada, mas quando a gente começa a lembrar o quanto que a gente sofria e ganhava tão pouco e não passava em casa, não passava o final de semana de passear, não sabia o que era conhecer uma coisa nova, se não era só trabalhando, então isso já muda rapidamente o pensamento da pessoa quando, lembra disso, é bom, mas passear também é bom, é ótimo, se viver, ter uma vida normal, também é ótimo. Próximo aí, se der tudo certo aí, vamos planejar aí uma, acho que para o sul da França também, a região de Lacamar, vamos ver, talvez vai em outro lugar antes, não tem tanto pedágio aqui, para ir, pagou um pedágio só, foram 29 euros, por esse caminho que eu estou fazendo, muito legal, agora que eu comecei a filmar, parou de passar os caminhos, eu estava passando tanto caminhão bonito ali, agora parou, vou deixar o vídeo aí, olha só as plantações que fazem, aquela planta que faz um óleo de, óleo, óleo canola, óleo canola, não é óleo de canola, óleo canola, que é o nome dado ao óleo que é feito dessa planta amarela aí, usado para combustível, super nocivo para a saúde, que eu já falei em vídeo aí, você garra dentro das veias ali, não tem um cão que tire depois, e é considerado um óleo nobre, aí outro caminhãozinho bonito, ó chique, eles passam mais um bonito lá, daí eu vou fechar o vídeo, está vindo um laranjado lá, um bonito, é um ônibus, óleo canola, olha o busão ali, ó, bonito hein, valeu, fui, o futuro é Deus pertence, a gente nunca sabe o que amanhã, vamos saber o que ele vai dar, ele sabe amanhã, depois eu estou montado no caminho de novo, e a ideia é essa, vamos um passo de cada vez, tranquilo, aprender o francês, estudar e depois a gente vê o que tem para frente, primeiro vamos falar a língua aí, aí ó, mais um Renaultzão, muito Renaultzão, aí ó, um pouquinho, olha o que ele é, é um 300, esse não é o padrão, tá bom, chique, valeu galerinha, vamos curtir no vídeo aí, compartilha, dá um joinha no vídeo, que a gente vai mostrando o que acharia interessante por aqui, hein, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí